E aí, vamos lá? Depois de um longo tempo, é hora da gente dar continuidade aos vídeos aqui no canal. Nós estamos fazendo uma série sobre fundamentos de marketing e antes de entrar no próximo assunto, eu gostaria de fazer uma retomada, de lembrar um pouco aquilo que a gente já viu. A gente começou falando do contexto sociocultural de surgimento do marketing, o que a gente chamou de sociedade do consumo, uma sociedade onde o ato de consumir ou a busca por novos produtos é o que faz a economia girar, é o que faz as coisas acontecerem. É quando esse modelo se estabelece, depois da Revolução Industrial, que o marketing se torna necessário. Em seguida, falamos do contexto teórico do marketing, como ele surgiu na teoria geral da administração entre os anos 1940 e 1960, mais especificamente ali na chamada teoria das contingências. Nós discutimos algumas definições de marketing, como que autores e instituições definem o que é o marketing. Falamos a respeito de alguns conceitos fundamentais como necessidade, desejo, demanda, lucro, prejuízo, preço, valor. E terminamos falando a respeito da ideia de composto mercadológico ou composto de marketing. O composto de marketing é uma maneira didática que alguns autores encontraram para reunir tudo aquilo que o marketing deve fazer. É também chamado de o conjunto das decisões de marketing, ou seja, as decisões que o gerente de marketing precisa tomar. Nós vimos que entre as propostas desse sentido, aquela que se sobressaiu, aquela que é mais aceita, mais utilizada por autores em livros de marketing, é a dos quatro P's. Essa proposta foi feita por um professor chamado McCarty e ele organiza as decisões de marketing em quatro conjuntos. E para cada um desses conjuntos ele dá um nome começando com a letra P em inglês. Product, Price, Place e Promotion. Nos próximos vídeos então do canal, que eu prometo publicar em breve, nós vamos começar a detalhar esses quatro conjuntos. Vamos começar falando a respeito de produto, depois preço, praça e promoção. Até lá!